Fala pessoal, eu sou o Kalil e bem-vindo a mais um vídeo de God of War aqui no canal. Já postei um vídeo onde eu mostrei como você consegue deixar as lâminas do caos no seu nível máximo, no seu maior aprimoramento. E hoje vou estar mostrando para vocês como fazer o mesmo com o Machado Leviatã. Mas antes, já deixa aquela machadada no like para ajudar o canal. E se não é inscrito, seja muito bem-vindo, se inscreva e vem com a gente. Lembrando também que esse vídeo é um oferecimento dos jogateiros e na descrição você encontra o link para acesso ao canal de cada um, beleza? Então tá bom. Galera, no último vídeo que eu postei eu falei sobre Niflheim. Quem tá acompanhando o canal, tá ligado? Que é aquele reino de névoas amaldiçoadas, né? E quem viu, tá ligado que existem os Ecos de Névoa. Aquele item específico de Niflheim que você acha à torta à direita, né? Você acha em qualquer baú da região. Então, a primeira coisa que você precisa saber é que o máximo que você vai conseguir aprimorar o seu Machado Leviatã é o nível 5, tá? O nível 6, que é o aprimoramento máximo, você vai precisar de 5.000 Ecos de Névoa. Esse é o primeiro passo. Então, vá para Niflheim, farme bastante Ecos de Névoa, beleza? Chegou a 5.000? Beleza. Na primeira arena, vocês estão ligados aí, quem já foi a Niflheim, né? Sabe aí que você tem uma chave específica onde você vai abrir ali um local novo, né? Uma câmera nova que é tido ali como a câmera de Valdi. Eu acho que é esse o nome, se eu não me engano. Enfim, vá para esse lugar. Chegando ali, pessoal, note que vocês têm aí dois baús específicos à sua esquerda. Tá vendo aí? O baú que você precisa abrir é esse aqui. Voltando um pouquinho, olha bem para essa estátua bizarra. Ele vai estar ao lado dela. Então, você de frente com os dois baús é o baú da direita, ok? Fechou? Para abri-lo, você precisa de 5.000 Ecos de Névoa. Quando você abrir esse baú, saca só, ele vai nos dar aí as Névoas Tenebrosas de Niflheim. Esse item lendário é o item responsável para upar aí o nosso machadão. Beleza. Pegou as Névoas Tenebrosas, já era. Volta lá para a ferramentaria do Brock do Sindri, beleza? Chegando ali, vá até o item de Compra e desça até Recursos. Tá ali, ó. Nós precisamos comprar quem? A Chama Congelada. E com o que nós compramos? Névoas Tenebrosas. Então, soca o dedo no quadrado. Beleza. Comprou a Chama Congelada? Já era, meu. Só voltar ali para aprimorar quem? O machadão. Já temos a Chama Congelada. Aprimorar. Quadrado de novo. Mete o dedo nesse negócio aí. Pronto, galera. Aprimoramento máximo bem sucedido. E de quebra, conseguimos aí mais um troféu. O troféu de nome digno. Então, vocês estão ligados. Quer platinar o jogo? Você precisa dessa dica, ok? E é isso aí, rapaziada. Agora, com o Leviathan no seu máximo, né? No seu aprimoramento máximo. É só descer o sarrafo sem carinho, sem massagem. Nesse bando de Draug que tem nesse jogo, né? Não? Então, é isso aí, galera. Se gostaram, já deixa o like aí para ajudar, como eu falei no começo. E se não é inscrito, seja muito bem-vindo, beleza? Espero que tenha ajudado vocês. E fiquem ligados para mais vídeos iguais a esse no canal. Tudo de bom. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu!